Signo de Leão, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Ana Luna Astral. Muito prazer, eu me chamo Ana Paula. Teremos agora uma leitura de tarô coletiva, intuitiva e atemporal para quem tem só o Lua, Ascendente ou Vênus no signo de Leão. Essa leitura também poderá ressoar com você que está aqui porque a pessoa especial do seu coração é deste signo, falando com você diretamente ou até mesmo no formato espelho. Discernimento é fundamental durante a interpretação dessa leitura. Saber assimilar aquilo que é para você e deixar passar aquilo que não te pertence é a regra do jogo. Combinado, Leão? Vamos abrir o jogo de vocês, o jogo da vida. Abrindo o nosso portal de luz e consciência, em nome dos nossos guias, mestres, mentores, anjos, sanadores, seres de luz, em nome do Pai, da Mãe, da Fonte Divina, rogamos aos nossos guias espirituais aqui presentes que revelem as energias do plano de Leão, com gratidão e luz. Sol, Lua, Ascendente ou Vênus no signo de Leão. O que temos para essas energias, mentores, com gratidão e luz. Com gratidão e luz, as energias do plano. Plã de Leão. Leão, vieram dois, quatro, seis, oito. Oito cartinhas é muito pouco, tá? Eu vou dar mais uma batida aqui para a gente permitir mais algumas energias. Caiu mais uma. Vamos lá. Falem com Leão, mentores. Com gratidão e luz, o que temos para Leão, mentores. Clarifiquem as energias de Leão. Acabou, amores. É o que é. Não são muitas cartas, mas é aquilo que a espiritualidade... Gente, desculpa. Foi uma expressão. Foi a primeira carta que eu peguei. O arcano maior dos enamorados. Não vou falar nada. Hoje eu não vou falar sobre almas gêmeas. Tá? Não vou falar sobre isso. Essa carta é sobre isso. Mas eu não vou falar sobre isso, porque eu tenho recebido um volume muito grande de pessoas pedindo para evitar um pouco esse tema. Então, eu vou dar uma outra face desse arquétipo aqui para vocês, tá? Pode deixar. Eu não sei o quê, mas eu não vou falar sobre almas gêmeas. O arcano maior do sol. Ó, já até estou sabendo a linha, ó. O arcano maior do enforcado. Ai, Leão. A leitura de vocês e de escorpião, não tem como. É pura emoção. É 100% emoção. Eu tenho aqui o arcano maior da roda da vida. Ih, a roda está girando aí para vocês, hein, Leão. Eu tenho a energia do oito de fogo, o rei de terra, rei de ouros. Eu tenho rainha de ar, rainha de espadas. Eu tenho cinco de copas, quatro de copas, e a energia do nove de ouros. Nove de ouros veio muito, tá? Nos outros signos também. Leão, vamos lá. O arcano maior do sol. Amores, o arcano maior do sol, ele é o iluminado. O sol, ele é aquele que clarifica, que traz a luz. O sol é aquele que está no despertar espiritual, depois da noite escura da alma. Quem aparece é o sol. O sol fala sobre reconhecimento, sobre glória. O sol, ele é prosperidade. Ele traz consigo, ele é provedor, ele é provedor da própria luz. Ele traz consigo muita iluminação. Então, ele tem um significado muito positivo quando a gente está falando de renascimento. Então, assim, para leão, que reconhece que está saindo da noite escura da alma, esse é o seu desejo. Essa energia está muito forte. Para leão que reconhece que passou por várias intempéries nos últimos tempos, e que agora precisa de luz, que agora essa luz interior, ela precisa vir à tona, fazer valer a sua luz interior, essa parte do sol iluminado, do sol trazendo a luz, fim da noite escura da alma, essa parte é para você. Para você, leão, que não se reconhece nesse cenário. Ó, eu estou, vamos dizer assim, eu estou à pampa, eu estou bem, eu estou maravilhosa, aqui eu estou brilhando. Controla o ego. Porque o lado, o sol, é engraçado falar isso, o lado sombrio do sol, porque não é esse sol nosso, o astro, tá, Nunes? O lado sombrio desse arquétipo, do arquétipo do sol, é que o ego pode tornar ele um pouco corrosivo, nocivo. O que que é o ego? É a ausência do controle do brilho, é não saber aonde canaliza o brilho, quer brilhar para tudo. É legal querer brilhar para tudo. Só que aqui, se o sol quisesse brilhar na noite, a gente não ia sobreviver. Entende? Então, até o sol, mediante nós, precisa se recolher. Nós precisamos dessa sombra. Nós precisamos da noite, do frio. Por isso que chama o frio da noite escura da alma. Porque é justamente o momento que você, através dessa frieza, desse refrigério, refrigério, você consegue controlar a dor e, a partir dali, conseguir trabalhar cada dor e ir navegando remada a remada para sair da noite escura da alma. Agora, quem precisa controlar o ego, na verdade, não é abafar. O teu ego é um mecanismo de defesa maravilhoso. O teu ego é teu brilho. é, assim, é uma ferramenta espiritual muito poderosa, o ego, mas ele precisa ser, a dose dele precisa ser controlada. Tá? Mantém, mantém o ego, a autoconfiança, a firmeza aqui, mas a dose aqui do ego precisa ser autocontrolada. O arcano maior dos enamorados. Amores, ele simboliza, sim, encontro de almas gêmeas. Pode ser o momento de muitos de vocês, eu não vou negar. Só que aqui, amores, eu vou levar para o autoencontro. Sabe? O sol, também, ele está muito relacionado a isso. A você encontrar o teu brilho primeiro. Muitos de vocês, aqui, para esse momento, precisam se apaixonar por si. Sabe? Talvez até por isso que alguns ainda não materializaram o encontro de almas. Porque você precisa se encontrar, encontrar a sua alma primeiro, se confrontar. Sabe? Se confrontar no sentido de olhar para dentro da sua consciência. Olhar para dentro de si mesmo, ouvir. É tão difícil, né, amores? Às vezes, a gente ficar em silêncio. Aguenta ficar em silêncio? Está aguentando ficar em silêncio? Gosta do silêncio? Já é um bom sinal. Já é um excelente sinal. Agora, você que não aguenta ficar em silêncio, eu não suporto, Ana. Tenho que ter um fone no ouvido o tempo todo, ou tenho que estar conectado a uma tela com som, ou um som no volume, som no carro, som em tudo quanto é lugar. eu não consigo ficar em silêncio? Isso é porque você não está conseguindo ouvir a voz da sua consciência. A sua consciência está te cobrando e você está mascarando através do barulho sonoro, porque isso, sim, atrapalha o funcionamento da sua consciência. Ana, eu não consigo fechar os olhos para relaxar, para meditar, para tirar o meu minuto de contemplação, poder organizar as minhas ideias. Não está conseguindo olhar para dentro de si, não está conseguindo se deparar, se confrontar, se autoconfrontar. Então, aqui, através desse arquétipo, eu trago para vocês, amores, encontra você mesmo, abraça a tua própria alma, abraça as tuas dores, entra no profundo ali da tua alma, se conheça, existem qualidades, virtudes, domos ali dentro da sua alma que você ainda não despertou, como vem despertando ao longo da sua vida, ao longo dos últimos anos. Não tem? Você não nasceu com, olha, você nasceu com todos os dons, mas você não despertou para todos os dons no momento que você nasceu, você foi despertando para os dons, seja lá qual for o teu dom, você foi despertando gradualmente, através até da ampliação do seu conhecimento. Isso leva tempo. E quanto antes você se autoconhecer, quanto antes você se visitar, se abraçar, se beijar, abraçar a tua sombra. Ó, eu vou falar uma coisa, esse abraço aqui, ó, é um abraço de alma gêmeas, legal, para muitos aqui é sim, pode ser, mas vai lá abraçar a tua sombra, abraça a tua sombra como se fosse tua alma gêmea, ame tua sombra como se fosse alma gêmea, para você ver se você não cria qualquer conexão que você quiser. Não estou falando só conexão de almas, não, estou falando com todos os tipos de conexões, a partir do momento que você abraça a sua alma, se você não amar a sua alma tanto quanto você é capaz de amar a sua alma gêmea, tem alguma coisa errada com você. Então, é isso que você precisa buscar. O enforcado, uma nova perspectiva, o enforcado, ele é aquele que, ele é virado de cabeça para baixo, ele começa a enxergar o mundo de uma forma diferente, encontra solução, até para a situação que ele está aqui, de sufoco. Alguns de vocês estão passando aí por uma situação de sufoco, a espiritualidade fala, olhe com uma ótica avessa, olhe com os olhos do teu oponente, se não tem oponente, olhe com o olho, se coloque de fora da situação, do cenário que você está e olhe para esse cenário como se você não fizesse parte dele. Meditação, contemplação é isso, é você ter um problema, é você ter uma questão, ou não, mas mesmo assim se colocar fora daquele ambiente, daquela caixinha, daquele cenário. Projeta a mente, relaxa a mente, se coloca fora. E se eu não fosse a Maria? Eu estou vendo a Maria fazer aquilo, e estou vendo fulano fazer aquilo com a Maria, e a situação está colocando a Maria nessa dificuldade, e se eu não fosse ela? Como que eu agiria? Como que eu seria se eu não fosse a Ana? Como que eu iria agir se eu não fosse a Ana? Entende, amores? É nesse sentido. A roda da vida ou a roda da fortuna. É um ótimo momento para vocês virarem aqui a roda de vocês, iniciarem um novo ciclo na vida de vocês. O novo ciclo, amores, nem sempre ele requer uma mudança física ou de interesse. O ciclo, ele está relacionado à forma como você conduz a sua vida. decidi que a partir desse minuto, hoje é dia 19 de maio, estou gravando para vocês, agora são meio-dia e 55. Eu decidi agora, meio-dia e 55 do dia 19 de maio, que nasceu nesse minuto a minha nova versão. E eu já não aceito mais ser aquilo que eu era a partir de agora. Eu não vou esperar até meio-dia, vai ser agora até meio-dia, até uma. Eu não vou esperar até as duas, eu não vou esperar até amanhã. Vai ser agora, meio-dia e 55. Entende? Agora já é 56, meio-dia e 56. Mas é sobre isso, é uma mudança que é você se abraçar sem esperar muito tempo para isso. Não porque você não tenha tempo ou não tenha livre-arbítrio, você tem tempo, você tem livre-arbítrio. Mas o quanto antes você fizer isso, é o quanto antes você chega naquilo que você tem como propósito, como destino, como algo que está realmente marcado para você e que você sente. Amor, se vocês quiserem vir para o meu curso particular de tarot, ele é 100% online, acesso vitalício à plataforma, o contato tanto para o curso quanto para o agendamento de consultas vocês encontram aqui fixado no primeiro comentário nesse vídeo ou até mesmo na descrição, esses foram os arcanos maiores. Os arcanos maiores, Leão, eles representam as divindades que estão sobre nós. O poder dessas divindades, esses arquétipos. Agora, sobre vocês, Leão tem a energia da rainha de espadas. A rainha de espadas, ela é incisiva. Ela entra decidida, ela entra para cortar, ela é a rainha do elemento ar, a rainha do reino de gelo. Ela opera com a cabeça fria. Ela faz o que ela tiver que fazer com a mente fria. A mente dela não esquenta, ela não é a rainha de fogo. Rainha de fogo vive com a cabeça quente, ela gosta de guerra, ela vai para a confusão, para a contenda, para a linha de frente de guerra, ela gosta. Rainha de espadas, ela deixa chegar. Mas quando chega, ela é a única que está preparada, de todas as rainhas. Ela é a única rainha que realmente está preparada para se defender. E para defender o reino dela também, claro, como consequência. Rainha de espadas, ela fala sobre tomar decisões da forma mais fria, calculista, inteligente, racional possível. Momento de tomar decisões realmente muito lineares para Leão. Rei de terra ou rei de ouros? O rei de ouros, meus amores, o rei de terra fala sobre você materializar pensamentos depois da rainha. A rainha fala sobre racionalidade, rainha de espadas. O rei de ouros, ele fala sobre vamos materializar? Porque se deixar aqui só a rainha de espadas pensar, tudo fica na zona do pensamento. Ela é ótima de raciocínio, só que quem coloca ali para fazer é rei de ouros. Então, aqui os mentores falam, comece a colocar as suas ideias em prática, comece a anotar uma por uma de cada uma das suas ideias, comece a anotar os seus insiders, comece a dar mais ênfase para a tua intuição, mas materializar, entende? Não deixar aquilo só a devoneio. Ah, eu pensei em fazer isso, mas sei lá, eu não fiz. Um pouquinho de atenção também com a autonegligência aqui nos seus cuidados aqui, com a sua saúde, no seu cuidado próprio, com a sua psique. Os mentores falam aqui que não pode deixar faltar o autocuidado aqui, tá, amor? Não adianta esperar isso de ninguém. autocuidado são vocês aqui, cada um por si, isso daí sim. Ah, você pode ter alguém, um bom companheiro, uma boa companheira do seu lado, que ajude você a se cuidar, mas a gente sabe que a responsabilidade mesmo é nossa. Amores, olha só, para quem é casado, tá, os mentores mostram aqui que o casamento de leão está passando por um momento de frieza, de muita racionalidade, o casal de leão está pensando muito, ou pode ser um dos dois aqui que está pensando demais, além da conta, e o outro está trabalhando muito. Então, tem uma coisa aqui no campo, um está um pouco aqui só no campo da psique, rainha de espadas, para quem é casal, tá, rainha de espadas, precisa tomar cuidado, tá, fazer um higiene mental aqui para limpar a mente, porque ela pensa demais, e o outro aqui está trabalhando demais. Então, aqui um pouquinho de atenção um com o outro, cuidado com a auto-negligência e com a negligência da relação, não dá para negligenciar a relação e depois lá na frente chorar porque algo aconteceu e querer colocar o corpo na espiritualidade, a espiritualidade está avisando vocês, tá bom? Agora, quem aqui, de leão, está iniciando uma conexão, eu vejo que é algo muito próspero, que tem tudo para dar certo e que para alguns de vocês possivelmente seja uma conexão de almas, de almas gêmeas, tá, porque aqui eu tenho o arquétipo, não vou negar o significado, mas eu não vou falar sobre isso, não é sobre encontro, é sobre vocês, aleatório. Agora, aqueles que estão sozinhos, que estão solteiros, a roda e o arquétipo da velocidade me fala muito rápido aqui vocês entrando em contato com uma pessoa muito especial, que aparentemente vocês têm qualidades opostas, mas que vocês irão se dar muito bem, as peças se encaixam, tá? Então, tem assim, não tem tanta compatibilidade, vamos dizer assim, mas é tipo, foi feito para você, você foi feito para a pessoa, é uma conexão muito bacana, provavelmente de ponto de almas também. Cinco de copas. eu tenho aqui uma energia que leão está lamentando por algo ou alguém que você realmente perdeu, aquele leite derramado, olha, aqui essa amizade não dá mais, aqui esse contato com esse familiar também não dá mais, não consigo, cristal quebrado, o cristal quebrado, amores, de confiança, nem sempre é porque a pessoa mentiu, traiu ou enganou e quebrou o cristal. pode ser que a pessoa tenha te ferido de alguma maneira e quebrou a confiança que você tinha no sentido de eu posso ser amigo e leal a essa pessoa porque essa pessoa nunca vai me decepcionar, nunca vai me trair ou me enganar ou mentir para mim. Isso faz parte do nosso processo de aprendizado. Você precisa olhar aqui, leão, tudo aquilo que você tem ao seu redor e que continua com você, apesar da perca. Perdeu? O leite já foi derramado? Não tem como recuperar? Vai fazer o quê? É a vida que segue, tá? É a vida que segue, não fique preso à frequência do sofrimento por questões causadas por terceiros. Muito, muito você já carrega dentro de si, tá? A gente já tem, nós, todos nós, já carregamos frustrações suficientes para ainda temos que carregar fardo de frustrações alheias, porque o outro está frustrado e resolve causar dor e frustração. Então, é hora de contemplar isso, meditar um pouquinho sobre isso, tá, leão? Eu tenho aqui a energia do quatro de copas, aqui eu tenho o leão esperando, aguardando o comunicado, uma resposta, uma mensagem, uma comunicação de alguém, tá? É o aguardo de uma comunicação. Pode ser também alguém aguardando a comunicação de leão. Eu tenho também aqui a energia do reconhecimento no quatro de ouros, essa energia, ela coloca vocês aqui em um patamar de autoestima muito elevado, tá? Então, tem um, ou uma mensagem de reconhecimento, ou um prêmio, um mérito, um título, uma ascensão de cargo, algo que chega bacana para você, a confiança de alguém, alguém chegando, depositando confiança em vocês e tudo mais, reconhecendo aqui as suas qualidades, as suas virtudes, esse reconhecimento, ele é muito bacana, ele vem abaixo do rei de ouros. Então, para muitos de vocês, esse reconhecimento está no campo profissional, tá? Às vezes, a gente espera ser reconhecido no campo emocional, no campo familiar, das amizades, mas agora eu vejo que esse reconhecimento mesmo, ele está mais voltado para o teu campo financeiro, material ali, laboral mesmo, tá, Leão? Eu tenho a energia do oito de fogo, amores, o oito de fogo encerrou a leitura de Capricórnio, se não me engano, então eu aconselho vocês a irem lá dar uma olhadinha na leitura de Capricórnio, se vocês tiverem alguma conexão com o signo. O oito de pausa, o oito de fogo, ele é o acelerador do tempo, tá? Então, assim, existe uma energia para os próximos dias que você, Leão, vai perceber que os dias estão passando muito rápido, você não está se dando conta. E isso é porque o universo está mandando várias coisas aqui ao seu redor, então você vai processar, você vai ter que processar, viver, experimentar várias coisas. Então, aparentemente, o tempo irá passar mais acelerado para Leão do que eu te costume. Também aqueles que estão na energia da espera, da expectativa de algo ou de alguém, e isso demorou muito tempo a ponto de vocês ficarem desanimados, existe aqui uma mudança através da roda da vida, a roda, quando ela está acima do arquétipo da velocidade é perigosíssimo, tá? A vida de vocês girando aí as coisas acontecendo da noite para o dia, para aqueles que estão numa espera, numa expectativa, é como se fosse uma compensação pelo tempo perdido. Observem. Leão, vocês gostaram dessa leitura? Querem uma clarificação pessoal? Eu convido vocês para a leitura particular sem limite de perguntas durante o nosso 40 minutos de consulta frente a frente comigo, tá, amores? O curso de tarô, ele é acesso vitalício na plataforma, fixado, está aqui nos comentários o link de acesso a essas informações e também na descrição desse vídeo. Demorou vocês irem lá, me seguem na rede social, arroba analunastral, eu espero vocês. Vamos agradecer aos nossos guias, mestres, mentores, anjos, sanadores, seres de luz, em nome do pai, da mãe da fonte divina, Leão, gratidão pela sua audiência mais uma vez. Pode deixar nos comentários teu pedido de oração, nome, sigla do nome, o importante é que você saiba que no final de cada dia eu tenho um incenso, uma vela e uma oração para acolher vocês com todo carinho. Beijo grande no coração de vocês, meus amores, namastê e até a nossa próxima previsão.